Tá chegando a hora, aniversário do Porto da Gabi. É domingo dia oito de dezembro, a partir da uma da tarde. Dois palcos e muito agito dos grupos. Tô demais. Vamos de samba, chavecada, apoteose, tirando onda, misturou, feijoada completa, serrinha, cílios brown e DJ Dynamics. Você é o nosso convidado especial. É domingo dia oito, a partir da uma da tarde no Porto da Gabi. Aterro do Bacanga. Apoio, A2 Mídia e Design. Malharia Vitória, Prática e Saúde Academia. You Happy, Energético Roots, Almac, Polimármores, Vereador Fábio Câmara, Casa e Santa Bárbara. E Ótica da Gente. A galera tá contente, a galera tá feliz. Vai ser a maior festança, até aqui de São Luís. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Mas eu já tô indo, já eu vou.